Boa tarde galerinha no meu canal, galera vou dar uma revisão aqui ó Os tenebros aqui que eu botei os Essas granolas aqui né Tenebro branco aqui ó Tá vendo ele mudando de pele ó Tá nem tentando comer esse pobre coitado aqui Tá virando um caracol ó E galera não tem isso não, eles não são canibais não viu São canibais se a pessoa esquecer de colocar A fonte de umidade, mas aqui tem muita fonte de umidade ó Tenebro aí ó Parece que eles estão se dando com a granola viu Olha aí O tamanho desse tenebro aqui, tem tenebro aqui que dá quase um quilo Olha aí galera Fiquei subindo na minha mão Olha aqui tem tenebro aqui E aqui galera, eles estão chegando a se transformar em besouro aqui mesmo Aqui dentro mesmo Tô nem mudando não E virou o caracol aqui ó Estão se transformando em besouro aqui dentro mesmo Olha esse aqui branco como é bonito Tenebro albino Que é a transformação dele galera Quando ele tá crescendo ele troca de pele E é isso aí, quem não for inscrito no canal se inscreva Se quiser alguma dica de tenebro aí é só Fazer alguma pergunta aí Muito obrigado a todos Tchau e obrigado